O Vasco quer tirar o galo no tapetão da Copa do Brasil? Que história é essa, Wellington Campos? É isso mesmo, Tiago. O Vasco da Gama ingressou ontem, no final da noite, com um pedido protocolado no STJD, uma medida inominada com pedido de urgência questionando a alteração unilateral das datas das partidas de volta das semifinais da Copa do Brasil. A CBF, segundo o pedido vascaíno, tem que se explicar. O Vasco diz que foi consultado e não aceitou a mudança e, mesmo assim, a CBF alterou estas datas. Agora está na mão do STJD. O Corinthians também prometeu fazer o mesmo. Tá certo, Tiago. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos, na Itatiaia. Tá certo não, né, Wellington? Tá errado pra caramba. Ô, Vascão, o Coringão, me ajuda aí, né? Querer levar no tapetão? Não, aqui não. Ó, os comentaristas também vão debater essa situação já já. Nós vamos fazer uma pausa agora no rádio de dez minutos. Dez minutinhos, a gente volta também no rádio. Mas no YouTube, Cláudio Rezende vai falar mais do Galo, Alê Oliveira e Nath Fiuza vão debater tudo, tudo de Galo e Vasco pra você no YouTube. E esse tapetão aí? Ô, Vascão, aqui não, hein? Aqui não, Coringão. Segura a onda aí. Quer ganhar, tem que ser no campo. Tem que ganhar na bola, no tapetão. E o Vascão da Gama e o Coringão querendo ganhar no grito, Alê? Ah, a gente já falou muito sobre isso. Sabe que se você puxar na história, o Corinthians... Você não quer falar mais? Não, não. O Guardinho falou muito, então não vamos falar, vamos dar um assunto. Não, o Corinthians, inclusive, ele já fez pedido, se você for puxar na história, já fez pedido pra mudança de data de jogo também da Copa do Brasil. E amanhã pode ser o Vasco da Gama. Então, eu acho que é até pensar pequeno, né? Eu acho até você desmerecer o teu próprio campeonato, a Copa. É que os clubes, eles são muito desunidos, né? Cada um só pensa no seu e não quer saber de mais nada. E é por isso que o futebol brasileiro tá nessa draga desgraçada, um calendário que massacra os jogadores e os clubes que vão evoluindo nas competições, que vão progredindo, vão passando de fase. Ah, o futebol brasileiro é isso aí, ó. Esperava mais o Pedrinho, confesso a você, viu? E não muda nada, né? Pro Vasco e pro Corinthians não muda nada. Explica, explica pra quem tá aqui. Já são quase seis mil pessoas com a gente. Deixa o like, hein, rapaziada. Dá a moral aí, deixa o like. Se não tiver like, tem tapetão. Cláudio, o que o Corinthians e o Vasco querem? Eles querem que os jogos de volta da Copa do Brasil, jogos de ida são essa semana agora, né? Jogos de volta, que eles permaneçam no meio de semana, dias de dezesseis e dezessete. Porque os adversários do Vasco é o Atlético e do Corinthians é o Flamengo, eles possivelmente teriam jogadores ou muito cansados ou nem chegariam a tempo pra jogar. Os jogadores de seleções e o Atlético e o Flamengo são os times que têm mais jogadores de seleções. Corinthians e Vasco, nesse momento, não estão tendo jogadores de seleções. Então, pra eles, Thiago, o jogo no fim de semana, como foi marcado, não muda em nada para os seus atletas, para os atletas do Vasco e do Corinthians. Agora, eles querem que Atlético e Vasco, Atlético e Flamengo, que são os adversários, joguem desfocados, é isso. O Nath Fiusa, dois mil e vinte e quatro e os caras querendo ganhar no grito, Nath. É difícil, né, não? É, é o puro suco do futebol brasileiro, né, mas eu tenho uma opinião até parecida com a qual a Leia falava aí. Eu esperava um pouco mais do Pedrinho, assim, faz parte de uma nova geração, um novo momento, né, SAF, enfim, presidente do clube, mas numa nova pegada. O Pedrinho foi atleta, sabe a dificuldade que é você jogar depois de uma viagem cansativa, servindo, nesse caso, né, dos Jogos da Copa do Brasil, os atletas servindo as suas seleções. Sabe como é desgastante, sabe como faz diferença você poder jogar com o seu time completo, você tendo ao seu lado os companheiros que estão ali sendo titulares com você em todas as partidas. Então, acho que falta um pouquinho de empatia, né, essa é a palavra-chave aí que falta ao futebol brasileiro. E se fosse ao contrário, se fosse o Vasco com jogadores convocados ou Corinthians, muito provavelmente as outras equipes também estariam reclamando, porque no futebol brasileiro a gente tem essa tendência de só olhar pra si mesmo. Agora, fato é, a CBF já desvaloriza demais o campeonato brasileiro com muitas rodadas com os times desfalcados. O que ela tá tentando fazer agora é, pelo menos, a Copa do Brasil, a gente ter um espetáculo legal, né, Tiago? É, e é um dos mais legais, né, o mata-mata, todo mundo espera o ano todo pra chegar o mata-mata e virar essa vacalhação. Semifinal, né, semifinal. Se você não puder nem na semifinal contar com os melhores jogadores inteiros, né, eu, aí, aí é melhor não fazer mais o campeonato, mas é, enfim, eu acho que tudo isso acaba servindo também de motivação, se for bem utilizado, viu? Eu não, eu tô muito otimista pra falar o bem da verdade, não sei se você tá nesse espírito, mas tô muito otimista pra que o Atlético faça um resultado... Deixa eu te falar, isso parece até desespero do Vasco e do Corinthians. Se você colocar no papelzinho mesmo, na boa, jogar dez vezes Vasco e Corinthians, o Atlético vai ganhar sete, o Vasco vai ganhar uma e eles vão empatar duas. É, o Atlético e Vasco, né, e o Corinthians e o Flamengo. E a conta vale também pro Corinthians e Flamengo. É, eu também acho, e eu acho que o Atlético tem tudo, mas tudo, pra fazer um resultado definitivo, sabe? Sabe aqueles definitivos? Lique dá aqui, dois a zero em pau. Mas você, ô, Vasco, você quer jogar quando aí, o próximo? Quer jogar no... Quer jogar amanhã? Já, já joga amanhã, porque... Não, o Atlético não, o resultado definitivo pro Galo será fantástico, Alê, porque ele vai jogar com o Vasco no sábado e na terça seguinte é o River Plate. Aí, ó. É o jogo de ida contra o River aqui em BH, que é o jogo que ele tem ganhado o River. É. Principalmente, então, pro Galo, se ele conseguir fazer esse resultado, seria maravilhoso, né? Até porque, pelo que me consta, ô, Claudião, não sei se teve alguma reviravolta, se o Pedrinho entrou na liminar, na justiça, o Vasco não está na semifinal da Libertadores, né? Não tá. Não tá, não tá. Então, aí... Muito triste. É, muito, muito. Então, aí, vai ter que aguentar, mas eu tô com uma expectativa muito positiva pra que o Galão arrebente na quarta-feira e aí acaba com essa conversinha, né? Olha, oi, Nath, diga. Trinta segundos, Nath Wilson. Não, só pra dizer, tá bom. E só pra dizer também que se a gente for fazer um comparativo aí, em especial do que aconteceu nessa última semana, ninguém chega tão fortalecido nessa Copa do Brasil como o Atlético, né? Flamengo trocando treinador, eliminado, enfim. Acho que o Atlético é um grande favorito, é quem joga o melhor futebol dos quatro até agora.